Vamos abrir o PixArt, eu vou escolher uma imagem aqui clicando em mais A imagem que eu vou escolher para colocar dentro do potinho é essa daqui Eu primeiramente vou tirar o fundo dessa imagem, tá? Então eu vou vir aqui em recorte, aqui embaixo nessas opções, essa tesourinha que está escrito recorte Aí tem duas opções, já está selecionada essa opção toda pontilhada Eu vou clicar nessa opção aqui, que é a de pessoinha, menininho, coisinha, gentinha, nenenzinho, ser humaninho E ele vai fazer o contorno sozinho, automaticamente, pelo menos é o que eu espero Tá carregando um pouquinho, que ele está identificando a pessoa na foto E ele não identificou, então a gente vai... é bom com erro mesmo, gente É sem edição para vocês verem que às vezes não dá certo A gente vai aqui nessa opção pontilhada, vou diminuir um pouco aqui o tamanho E vou selecionar a parte que eu quero que fique o recorte Eu vou selecionar com essa parte da pedra, que eu achei interessante Eu vou fazer isso aqui, grosseiramente, para ver o que o aplicativo me dá Para eu fazer o mínimo possível também, né? Para depois não ter que fazer muito recorte, muito ajuste, usar muita borracha Depois de fazer isso aqui, eu vou clicar aqui na setinha em cima Aqui em cima, perto da barra do relógio Vou clicar em ir, e ele vai fazer o corte para mim, o recorte, pelo menos eu espero Porque às vezes o aplicativo buga, né? Olha aí, gente, tá vendo? O aplicativo fez sozinho o recorte Eu tenho que fazer muito pouco ajuste aqui, ó Muito pouco, tá vendo? A mão dele já é fina, o braço dele já é fino Então eu vou preencher aqui, senão o menino some, né? A pessoa já... Já é um sachê de grilo De frente, parece que tá de lado, de tão magro Não é falta de comida não, tá, gente? É assim mesmo, a genética dele que é boa Magrelinho Aqui é meu bebê, meu jovem Meu jovem, aliás Eu não falei bebê não, vocês entenderam errado Gente, ó, pouco retoque Pouquíssimo Vou selecionar aqui a parte do óculos Porque ele e o óculos são uma só pessoa Ele não fica sem óculos de jeito nenhum Às vezes até dorme com óculos, vocês acreditam? Já entrou no banho de óculos? Você usa óculos também? Fala aí o que você já fez Pra deixar a gente muito impressionado Oi, Débora Tchau, Débora Eu vou deixar a parte da pedra, como eu disse, né? Pra ficar legal no efeito Que eu já testei antes de fazer o tutorial Vou clicar aqui em salvar Mesmo eu dando o ajuste Aqui ainda tá desse jeito, tá vendo? Eu posso recortar Se eu quiser Mas eu vou fazer isso já na imagem Então eu vou salvar aqui Salvar novamente E vou deixar aqui Nossa imagem sem fundo Primeiramente Cliquei em terminado Vou clicar em mais E vou escolher o potinho Essa imagem de potinho Esse monte de potinho aqui, ó Eu vou deixar disponível pra você No primeiro link aí da descrição, tá? Agora eu não sei qual potinho eu usei Acho que foi esse aqui, né? Não, porque tinha... É, eu vou usar esse mesmo Então eu vou clicar aqui em adicionar foto Vou escolher a minha foto Que está sem fundo Vou clicar em adicionar E vou posicionar O meu rapazinho aqui dentro do meu potinho Bem bonitinho Aqui assim Agora eu vou vir aqui na opção de borracha Ela já tá selecionada Eu vou dar um toque nela Porque aí ela me dá as funções dela aqui Aí a intensidade eu vou diminuir Vou clicar nela de novo Pra assumir essa opção da tela E vou começar a apagar a parte da pedra Por que que eu diminui a opacidade? Pra dar uma transparência aqui, ó Tá vendo? Porque não é vidro Então eu quero que uma parte fique transparente Pra não ficar aquele apagão seco Que vê, ó Se eu colocar toda a opacidade Olha como fica esquisito Tá vendo? Fica um apagão seco Então é melhor assim Um pouquinho de transparência Certo? Tá vendo? Cinco minutos de vídeo Praticamente eu já fiz a edição Aí aqui ainda ficou umas partes meio esbranquiçadas Eu vou diminuir um pouco mais a opacidade E diminuir o tamanho do pincel, ó Ele fica na tela mostrando o tamanho que tá Esse tamanho aqui tá bom pra fazer o contorno aqui Eu dou um toque pra selecionar essa opção E um toque pra ela sumir da tela É paciência, gente Você quer ter paciência Aí fazendo, acertando, errando, acertando, errando Errando Errei até no português, né? Morreu o Manuel O legal é que esse fundo aqui tem uma nuvem branca Então esses traços que ficaram lá na parte do corpo Talvez eu não precise apagar Tô apagando aqui o contorno próximo do óculos Opa, apaguei demais Se errar, ó É só clicar nessa setinha aqui pra voltar Não tem problema Aqui eu vou desfazer também um pouquinho o contorno Aqui dentro do braço É sempre interessante ver essas brechas aqui do corpo que fica, entendeu? Entre os braços, entre as pernas Pra ficar um recorte mais perfeito Aqui um pouquinho Parece que eu não tenho coordenação motora, né? Não parece não Eu não tenho mesmo Olha que porcarinha Eu acho que vai ficar com contorno Também vai ficar de longe, ó Pouco se vê Aqui da perna Entre a perna Diminuiu o tamanho aqui do pincel Acho que é isso Acho que o pincel tá grande, né? Poxa, não é O pincel tava muito fino Eu ainda errei Gente, é assim mesmo Tá vendo? Ninguém nasce sabendo Até quem edita tem dificuldade, pô O kit limita, né? Por que você acha que não consegue? É só tentar Ninguém nasceu sabendo Vou tentar aqui agora Novamente Já que o pincel tá mais fino É só o toque Pra ficar mais perfeitinho Eu não vou acelerar esse vídeo Eu vou deixar como está Pra vocês verem A real dificuldade E ver que dá pra fazer Entendeu? Olha isso Bacana A edição estaria pronta Mas como ele tá no vidro Tá parecendo que ele tá na frente do vidro Ele tem que estar dentro Então eu vou salvar aqui A edição que eu fiz agora Que foi colocar ele aqui no fundo Vou clicar aqui no certinho Aqui em cima Na aba do relógio, né? Onde fica Na parte de cima do celular E ele já tá na opção de opacidade Parece que ouviu meus pensamentos Vou pensar de novo Mande um milhão de dólares No meu celular No meu conta No meu Paypal No meu AdSense Aí, ó Tá vendo a opacidade Eu brincando com ela Eu indo, voltando Indo, voltando Indo, voltando Pra que a pessoa Que há um milhão de dólares No celular Vai fazer o que? Crédito? Enfim Voltando a edição Eu vou diminuindo um pouquinho aqui, ó Pra parecer que ele está no vidro Tá vendo? Eu posso tentar também aqui Às vezes dá certo Em mesclar Olha aí E a gente viu o que? Que não dá certo Então a gente deixa aqui no normal Às vezes o mesclar dá uma opção bacana Não foi esse o caso Opacidade Acho que aqui tá bom Vou tirar toda Pra ver se tem algum brilho Alguma marca Aqui no vidro Eu tô vendo que tem uma ali perto do rosto dele Então eu vou diminuir toda a opacidade da borracha Vou diminuir o tamanho do pincel E vou também mudar aqui, ó Ah, eu tava falando opacidade esse tempo todo É intensidade, tá gente? Tirei toda a intensidade da borracha Diminuiu um pouquinho a opacidade Vou clicar na borracha novamente Pra assumir essas opções aqui da tela Dar bastante zoom E passar só uma vez Assim Passei e vocês nem viram E agora eu vou aumentar novamente A opacidade da imagem Prontinho A edição está pronta E é assim que ela fica Eu vou salvar essa edição Aí eu vou clicar aqui em ferramenta Ajustar Eu gosto muito de depois de fazer a edição Mexer um pouquinho no brilho Na cor, no contraste Porque ele meio que Sela as camadas, né? Dá uma mesclada bacana Vou clicar aqui em temperatura Posso deixar o céu mais azul Toda a imagem azul Deixar mais avermelhado Cor mais quente Olha que bacana que fica Como é legal brincar, né? Com edição Brilho Vou dar um pouquinho Vou dar um pouquinho pra ver Como é que fica aqui Vou colocar um pouquinho Na imagem Pronto A gente clica aqui Pra salvar a edição E agora a gente salva A imagem E clica em salvar novamente E salvar outra vez Ele pede três confirmações Pra salvar A edição já tá pronta, né? Então a gente vai clicar novamente aqui no mais Vai abrir aquela foto que a gente acabou de editar E aqui na ferramenta de texto Isso é opcional, gente É pra quem quiser A gente vai colocar uma frase, né? Então eu vou vir aqui no Google Vou pegar uma passagem da Bíblia Opa Vou pegar uma parte aqui do Salmo 91 Vou dar um pause E já volto com a frase, tá ok? Eu peguei essa parte aqui Você pode colocar o texto que você quiser A frase que você quiser, tá? Vou apertar aqui E selecionar pra clicar em colar E a frase já tá aqui Nessa barrinha aqui do lado Essa barrinha comprida Se eu puxar ela bastante Puxar toda ela Essa frase vai ficar uma linha só Entendeu? Aí eu posso vir aqui na última opção Que é dobrar E ela vai se tornar um círculo Vou colocar aqui pra baixo E não vou fechar o círculo Senão a gente não sabe onde começa a frase, né? Eu vou posicionar ela aqui Eu posso puxar mais pra cá Mais pra cima Entendeu? Pra deixar mais redondo Mais oval Pra deixar de acordo com o potinho No caso desse potinho aqui sendo redondo Eu vou deixar o link aí das imagens Tem um potinho que é quadrado Então você não precisa fazer essa dobra, né? Aqui, gente Eu não gostaria de editar Essa fonte Nem essa cor Porque pra mim já tá legal Mas caso você queira editar Aqui no A Nesse Azinho maior e menor Tem todas as opções de fonte De repente posso pôr aqui Olha que linda essa Eu não queria mudar, né? Mas acho que vou mudar Eu gosto de fonte escrita, sabe? Eu acho bacana Acho que vou vir Tem uma aqui que eu gosto Essa aqui também é bacaninha Essa é legal Eu acho que vou deixar essa Aquela pessoa bipolar, né? Não queria, agora quero Olha que legal Na cor Vocês podem escolher a cor que quiser Como já tem bastante cor branca aqui Azul Se eu pôr um verde, amarelo Não vai ficar bacana, né? Então acho que vou deixar assim Ou branco Ou eu colocaria azul Da cor que tá no céu Olha que bacana Que ruim que ficou, né? Melhor branco mesmo Na risca aqui A gente pode escolher Um contorno, entendeu? Acho que vou pôr Azul É, porque nem dá pra aparecer direito Na opacidade A gente pode deixar mais transparente No mesclar A gente pode mesclar Porque é pra isso que mesclar serve Mas nesse caso aqui Eu vou deixar em normal mesmo Sombra eu vou colocar Vou colocar a sombra preta aqui Pra ele dar uma descolada Da camada aqui, né? Se é que dá pra perceber Uma coisa bem sutil E é isso, gente Já tá feita a edição aqui A parte de escrita, né? Eu vou clicar aqui Pra salvar Novamente Eu fiz a opção Sem Tá com a Com a Legenda E com a legenda Pra você fazer do jeito Que você quiser, tá bom? Clique em salvar Salvar novamente Se você viu o vídeo Até aqui É porque você gostou Se você gostou Por favor Clica no gostei Gente, isso ajuda tanto E se tiver dica de edição Pode deixar aí nos comentários Porque eu vou Estou de quarentena Estou tendo tempo Então eu vou fazer Todas as edições Que vocês deixarem aí nos comentários Tá bom? Espero que você tenha gostado Seja muito bem-vindo ao canal Sempre Tem mais edições aí Tem mais vídeo Assiste mais um ou dois vídeos Pra me ajudar Pra dar uma monetização bacana Nesse canal Pra dar uma visualização bacana Porque o YouTube Não tá indicando ele Pra muita gente Porque o meu canal é pequeno Mas é isso aí, galera Conto com a Compartilha Com Eu ia falar Compartilhar Mas é isso mesmo Dá uma compartilhada Que ajuda Eu conto aí Com a sua ajuda Tá bom? Conto com a sua Cooperação Até o próximo Tutorial Um beijo Tchau E que você fique bem Tá bom?